COCO MELON Nós sempre compartilhamos E isso é o principal Brincar juntos É bem melhor rir Dividir é muito legal Muito bem, meninos! Vamos entrar! Porque é bom brincar E se divertir Brincar com o dinossauro Ah, não! Nós só temos um! Quando compartilhamos, Todos se divertem muito mais! Nós sempre compartilhamos E isso é o principal Brincar juntos É bem melhor Dividir é muito legal Porque é bom brincar E se divertir Eu quero giz azul Oh, não! Oh, não! Nós só temos um! Quando compartilhamos Todos se divertem muito mais! Nós sempre compartilhamos E isso é o principal Brincar juntos É bem melhor É bem melhor Dividir é muito legal Porque é bom brincar E se divertir Andar de biciclo Quando compartilhamos Quando compartilhamos Todos se divertem mais! Cinco, quatro, três, dois, um Cinco, quatro, três, dois, um Largar! Nós sempre compartilhamos E isso é o principal Brincar juntos É bem melhor Dividir é muito legal Não, 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 não